Oi, eu sou a Cami, aqui da Antonieta. Bom, eu conheci o Feminíssima através do Pedro Toigo, né, foi ele que me trouxe pro programa. E realmente, assim, foi um divisor de águas, eu acho, pra Antonieta, né. Esse mês, a gente tem a loja há três anos, né, é o aniversário da loja, e já vamos fazer dois, que eu tô participando do Feminíssima. E realmente, assim, a Carmen, ela é uma influenciadora, as pessoas acreditam muito no bom gosto dela, na simpatia. Claro, leva um tempo, né, eu acho que foi depois de uns dois ou três meses que realmente começou a vir mais clientes, mas assim, posso dizer com toda certeza que pelo menos uma, duas vezes por semana eu atendo alguém que me viu no Feminíssima, que gostou dos vestidos que eu mostrei, da forma como a gente mostra os vestidos e passa uma verdade pras pessoas. Eu acho que isso hoje é o grande diferencial em a gente estar em alguma mídia. É passar a verdade, credibilidade, e a Carmen, sem dúvida, ela só fala daquilo que ela acredita, daquilo que ela gosta, e as pessoas se sentem, eu acho que, íntimas dela. Então, ela chegou aqui já dizendo assim, ah, eu te vi no programa da Carmen, já chega me chamando de Cami, ou ligam e dizem, ah, eu vi tal vestido, tô vendo o vestido agora, quero esse vestido. Então, assim, eu acho que em tempos de crise, estar aparecendo num programa como Feminíssima me ajudou muito, e cada vez mais tem me trazido mais clientes e clientes fiéis, né? Que eu acho que isso é importante. Elas vêm, compram uma vez, aí vão na festa, recebem vários elogios, voltam, e indicam, às vezes, para a Nora, para as sobrinhas, para as amigas, e assim vai aumentando o ciclo, né? Então, eu sou muito gata, feminíssima, e espero que a nossa parceria continue ainda por muitos anos. Tchau, tchau.